A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 3457 5030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Fábio? Tem totalmente alegria Que maravilha! O que foi aquilo ontem? Tremendo! Ontem foi maravilhoso, Padre Eu estou assim... Maravilhado porque Deus Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre E as maravilhas que Ele fez ontem através do testemunho que eu dei Da cura, da ais, da libertação O retorno para a Igreja Católica Depois de ter sido um pastor evangélico Olha, é só a eternidade Ontem foi assim, Deus não economizou, Padre Que maravilha, gente, tremendo Foi, olha, foi maravilhoso Eu estou assim, impactado Ontem, às três novenas O povo veio com fome, veio com força O povo está com vontade de Deus, né, Fábio? Nossa, Padre Interessante que pleno feriado Ontem, pleno feriado E a Igreja lotada, às três novenas Lotada, gente assim Praticamente quase do lado de fora É o povo sedento, Padre O povo está sedento da palavra de Deus Sedento do amor de Deus E é maravilhoso Eu só tenho que agradecê-lo Vai glorificar o nome de Jesus Que maravilha Rogério, como é que fica essa semana aí? Parece que esses dias aí tem mãe rainha Tem a juventude, não é? Como que está, Rogério? Olha, Padre, essa semana tem dois eventos Muito bacanas para a gente participar Sexta-feira, dia 15 de setembro Tem a Missa Anual da Mãe Rainha Na Praça da Migração No Jardim Pérola Começa às 18h com o terço, né? E depois, às 19h30 Tem a Santa Missa Com a coroação de Nossa Senhora Por todas as paróquias De Santa Bárbara do Oeste Praça da Migração Repleto ali de imagens da mãe peregrina Gente, é maravilhoso Essa Missa Anual da Mãe Rainha Então vem participar com a gente Sexta-feira, dia 15 de setembro Às 19h30 Na Praça da Migração No Jardim Pérola E aí nos dias 16 e 17 Tem o ressignificar O retiro para a nossa juventude Você jovem, a partir de 14 anos Faça a sua inscrição Não fique de fora Pode fazer a inscrição No final de semana, nas missas O pessoal da juventude está fazendo plantão Em todas as missas Para você se inscrever Ou na Secretaria da Paróquia São Paulo Apóstolo Tem ainda a possibilidade De fazer a sua inscrição Pelo Instagram do Geração ID Então não perca tempo Faça a sua inscrição Porque é sábado e domingo Ressignificar Tem a presença de Tainá Azevedo Vai ser tremendo Maravilha, né? Sem falar que Tainá Azevedo vai estar aqui Vai ser tremendo Da juventude gosta demais Então você que tem um jovem, né? Nós estamos esperando aí Mais ou menos 300 jovens Nesse encontro Vai ser muito bacana Então você que tenha um sobrinho Tenha aí um filho, um neto De 14 a 25 anos Liga na paróquia Coloca para fazer esse encontro Porque vai ser tremendo Tremendo Vai ser maravilhoso Rogério, outra coisa também É as missas desse final de semana Não é porque tem o Desperta Brasil aí Mas como é que ficou as missas, Rogério? Mudou alguma coisa? Na dica de nada, padre Não mudou nada nas missas do final de semana Segue os mesmos horários Amanhã tem missas às 18h na Casa de Maria E às 19h30 na Comunidade Nossa Senhora de Fátima No Parque Zabani Domingo tem missa às 7h30 da manhã 9h30 da manhã e 18h na Casa de Maria E às 19h30 nós temos missa na Comunidade Santo Expedito No Vila Rica É, meu querido e meu garoto Maravilha, Rogério Coisa boa, né? Rogério, como é que fala? Hoje, qual o dia que é da nossa quaresma? Eu tomei o perdido aqui É, não se perde não, hein? Nós estamos hoje no 25º dia Da nossa quaresma de São Miguel, padre Maravilha, maravilha Então vamos lá O que você vai rezar hoje, Rogério? Vou deixar por sua conta Hoje nós vamos rezar, padre O Pequeno Exorcismo de Leão XIII Pequeno Exorcismo de Leão XIII São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Eita, coisa boa Lembrando então da nossa quaresma, né, Rogério? A gente vai firme, a gente vai forte A gente vai na fé São quatro horários para receber Jesus Eucarístico Quatro horários por dia Sete da manhã Meio dia e dez Três horas da tarde Sete horas da noite Tremendo, hein, Rogério? Tremendo, padre Tremendo mesmo A participação do povo Nos quatro horários O pessoal indo participar Indo rezar Indo receber Jesus Eucarístico Tá sendo maravilhoso Essa quaresma de São Miguel Na paróquia São Paulo Apóstolo Você não veio nenhum dia ainda? Vem participar com a gente São vários horários Escolhe o melhor horário E vem rezar essa quaresma de São Miguel Junto com a gente Maravilha Coisa boa Isso aí Então, Fábio, olha Deus te abençoe e te guarde Força e coragem Até uma próxima vez Agora, da próxima vez que você Vim aqui na Casa de Maria É pra trazer a pregação da palavra O povo já vai conhecer você Pelo testemunho É claro que você deu só uma pincelada Devido o tempo, né? Aliás, tava até vendo Nas redes sociais As pessoas estavam falando Ah, ele falou, padre Que ia dar o... As redes sociais dele E não deu Aproveita agora Verdade, padre É isso daí O Instagram é Fabio Rocha 1976 Fabio Rocha 1976 O Instagram Facebook Fabio Rocha Missão em Chamas Fabio Rocha Missão em Chamas E o canal do YouTube Estou aí Logo mais Nós teremos novidade No nome de Jesus Maravilha Fábio, obrigado Força e coragem Deus abençoe a todos Olha, estou muito feliz Um abraço a todos E que Jesus e Maria Esteja sempre com vocês Maravilha Amados, então vamos lá Pega água Que eu vou abençoar água Pra você E assim a gente termina O nosso programa de hoje Tá bom? Força e coragem O Senhor Jesus Que é o caminho O Senhor Jesus Que é a verdade O Senhor Jesus Que é a vida Dignei E vos abençoar Santificar Exorçar essa criatura Água Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém